Arte de rua que vão lhe fazer sorrir. Imagina que você acorda de manhã, abre a sua janela e se depare com isso. Um homem acordou bem cedo e desenhou olhos nos carros para que eles se parecessem com um dos filmes carros. O artista percebeu que o seu bairro tinha um pote que estava amassado. Então ele decidiu desenhar o Bruce Lee dando um chute nele. O artista para aproveitar essa forma desenhou um disco voador abduzindo vacas. Já nesse outro pote decidiram desenhar o homem formiga lutando. Esse aqui que colocaram dois olhos em uma bola quebrada. Se a faixa de pedestre onde você mora estiver se apagando, não se preocupe e desenhe um Pac-Man nela.